A gente vai usar o mínimo microfone, eu acho que não precisa a gente ficar falando, esse som é só pra gente estar organizando vocês, pedindo pra ficar sempre distante, tá? Aí a gente abre a palavra para as lideranças depois, depois a gente vai ver a comunicação, vamos ficar falando direto e usando o microfone, quando for falar com o microfone, tem que usar a máscara pra não deixar gotículas no microfone que está tendo tudo. Obrigado, irmão João.